De volta com a correção da coxila de 635 exercícios, série PJMG, da Editora do Usar. Diversas vezes eu já demonstrei isso para vocês. Compre a coxila, custa apenas R$ 18,00 através dos canais de atendimento. Tem a loja virtual no Facebook, tem a loja virtual no próprio site da editora, que já apareceu aí para você estudar. Então, façam a aquisição e acompanhem esse nosso gabarito comentário. Ou seja, além do gabarito remissivo, que vocês vão encontrar no final da coxila, além de encontrar não apenas a resposta, mas também qual é o artigo da legislação pertinente à resposta, nós estamos oferecendo também esse gabarito comentário pelo outro grupo. Então, vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 7, da página 29. Lembrando que nós estamos na parte referente ao poder judiciário. Então, é o seguinte, a questão de número 7, página 29 da coxila de processos. O que nós temos aqui na questão de número 7, da página 29? Uma questão envolvendo a justiça militar estadual. É uma questão comum para concursos de PJ? Sim. Se eu falar, por exemplo, de um concurso de TRP e TRP, ou até mesmo o TRPF, obviamente vocês tendem a não encontrar esse tipo de questionamento. mas, em se tratando de TRPF, é sempre importante ficar de olho aí na justiça militar estadual. Se eu falo de justiça militar estadual, estou falando do artigo 125 da Constituição, parágrafos 3º, 4º e 5º. Só que, dos parágrafos, o mais cobrado em todos os concursos é o parágrafo 3º, que vocês vão perceber isso. Inclusive, pela questão. Então, vamos lá. A questão número 7 também é uma questão de um concurso, de uma prova anterior do TJMG. Em face da existência do TRPF em Minas Gerais, é correto afirmar que... A. Se compõe integralmente por oficiais militares. Eu posso afirmar que um TRPF em um Estado vai ser composto integralmente por oficiais militares? Não. O que está implícito na Constituição e foi reproduzido pela própria Constituição do Estado de Minas Gerais? A Constituição do Estado de Minas Gerais fala o seguinte, que o TJMG sempre vai ter uma composição ímpar, na qual o número de membros militares vai exceder em uma unidade o número de serviços. Então, vejam que a Constituição Estatual, ela está dizendo, primeiro, que o número de membros de um Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais vai ser ímpar e que o número de militares excede em uma unidade o número de membros civis. Então, logo, por essa interpretação da Constituição Estatual, a gente percebe que a afirmativa da letra A é uma afirmativa incorreta. Tanto é que quando a lei de organização judiciária foi tratar a respeito do tempo que foi organizada no Tribunal de Justiça Militar nos Estados Unidos Gerais, isso aqui é mais ativo de curiosidade para vocês, porque os artigos pertinentes à organização da Justiça Militar na lei de organização judiciária não fazem parte, deixo de falar com vocês, mas só ativo de explicação e curiosidade, quando a lei de organização judiciária foi tratar do Tribunal de Justiça Militar nos Estados Unidos Gerais, falou que o PJNG tem sete juízes e dos sete juízes nós temos quatro militares, quatro militares, quatro militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E existem também três civis. Então, percebam que a lei de organização judiciária, como não poderia ser, tratou de regulamentar de acordo com as regras da Constituição Estatual. A Constituição Estatual diz que o número tem que ser um número sempre ímpar. Então, a lei de organização judiciária foi lá e regulamentou com sete. E a Constituição Estatual diz que deve existir a prevalência dos militares sobre os civis em uma unidade. E foi o que aconteceu. Eu vi quatro juízes do PJNG, o inimigos da carreira militar, quatro oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e três são civis. Está certo? Então, está aí a composição do PJNMG, para provar que a afirmativa da letra A é uma afirmativa incorreta. Letra B. O efetivo militar do Estado é superior a 20 mil integrantes. Olha só o enunciado. Pelo enunciado, já estava para perceber que o questionamento principal da questão seria isso. Olha só, em face da existência do Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais. Então, o próprio enunciado está afirmando que existe um Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais. É correto afirmar que o efetivo militar do Estado é superior a 20 mil integrantes. Afirmativa corretíssima. Para falar a verdade, é o principal questionamento que envolve o parágrafo 3º do artigo 125 da Constituição. Onde, quais são os Estados que podem criar o Tribunal de Justiça Militar na Organização da Justiça Militar de São Paulo? Os tribunais que possuem mais de 20 mil integrantes, quando eu somo ali a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que são os militares dos Estados. Então, se eu tenho um Estado com mais de 20 mil integrantes, somando Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, eu posso ter a criação de um Tribunal de Justiça Militar? Posso. A faculdade e o parágrafo 3º do artigo 125 da Constituição deixa os Estados, deixa as restritivas, Constituições Estatuais e as leis da Organização Judiciária. Então, eu só vou ter Tribunal de Justiça Militar nos Estados com mais de 20 mil integrantes, somando Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Então, vai ser a resposta? Vai ser a resposta. Então, logo de cara, qual que é a resposta da questão do processo de lei? Resposta, letra B, está de acordo com o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal e que, inclusive, está reproduzido na Constituição Estadual. Então, resposta, letra B. Vamos para os erros das outras alternativas. Letra C. O Tribunal de Justiça tem competência para julgar recursos envolvidos as polícias das forças armadas. Repetindo aqui, o Tribunal tem competência para julgar recursos envolvendo as polícias das forças armadas. Eu posso afirmar que é a competência da Justiça Militar Estadual julgar membros das forças armadas de maneira alguma. Eu tenho que lembrar o seguinte, o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, ele deixa clara qual é a competência da Justiça Militar Estadual. Compete a Justiça Militar Estadual julgar os militares dos Estados. Quem são os militares estaduais? Os membros da Polícia Militar e os membros do Corpo de Comeros Militar. Então, não há de se falar em competência da Justiça Militar Estadual relacionada a membro das forças armadas, marinha, exército e aeronáutica. Para isso, existe a Justiça Militar da União, existem as auditorias militares, o Superior Tribunal Militar. Ou seja, falei de um membro das forças armadas que comete um crime militar definido em lei, falei de uma competência da Justiça Militar da União, Justiça Militar Federal, e não de uma competência da Justiça Militar Estadual. Quem julga os militares estaduais? A Justiça Militar Estadual. Então, se eu estou falando de membro das forças armadas, eu jamais posso ter julgamento por um Tribunal de Justiça Militar Estadual. Eu jamais vou ter julgamento por qualquer órgão da Justiça Militar Estadual. Ok? Então, a afirmativa da letra C é uma afirmativa totalmente equivocada. Letra D, sua existência decorreu da extinção do Tribunal de Alçada. Não tem nada a ver. Existia o Tribunal de Alçada em Minas Gerais? Existia. Foi extinto? Foi extinto. Mas tem alguma correlação com a existência ou não do Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais? Claro que não. O que a gente tem que lembrar? Existe TJMNG em Minas Gerais? Justamente porque eles já tinham mais de 20 mil integrantes, somando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Então, essa é a questão principal que vocês precisam ter sempre quando a gente fala do artigo 125. O principal questionamento é esse aqui. Quando eu posso criar um Tribunal de Justiça Militar na Organização de Justiça Militar Estadual? Quando o Estado tem mais de 20 mil integrantes, somando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Mais um comentário. Acessem sempre no YouTube, acessem o canal da editora atualizada no YouTube e aí vocês terão esse gabarito comentário das questões dessa rochila de 635 exercícios voltado aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho